Fala galera ligada no Pick and Roll Brasil Hoje quinta-feira infelizmente não tem rodada da NBA galera Galera que já se acostumou a ir todo dia a uma partida diferente Muita ação em quadra Quinta-feira que geralmente é um dos dias que tem menos jogos na semana Com dois, três jogos Mas hoje é feriado nos Estados Unidos Dia de ação de graças E a NBA não vai ter nenhum jogo Enfim, 15 partidas para a maioria das equipes O Warriors já venceu 16 O Sixers já perdeu 16 E o que caracteriza essa temporada até agora É uma coisa muito louca Quase todo mundo ainda está ali no bolo Ainda tem chance de disputar os playoffs Com 15 partidas em geral Você já consegue descartar no começo da temporada Uns seis times aí que você olha e fala Esses não vão para os playoffs de jeito nenhum E até agora nesse momento A tabela está tão louca Que se você pegar ali O New Orleans Pelicans que começou muito mal Conseguiu uma boa sequência agora E está com quatro vitórias e três derrotas Tudo bem Quatro vitórias e onze derrotas Só que você olha o oitavo colocado do Leste Está com sete vitórias e oito derrotas São três jogos de diferença Ou seja, é muito pouco E ainda tem muita coisa pela frente Então dá para tirar Você tem o Houston Rockets aí Com cinco vitórias e dez derrotas É outro time Tem o James Harden A partir do momento que o Ty Lawson encaixa no time As coisas podem melhorar E o West está tão louco Em geral você vê na NBA Uma dinâmica que é O Leste sempre com poucos times Fazendo boa campanha Geralmente o sétimo ou oitavo Chega aos playoffs com campanha abaixo dos 50% E nessa temporada está acontecendo algo diferente Os onze primeiros da conferência do Leste Estão com 50% ou mais E no Oeste você tem só seis times Nessas condições Ou seja, uma inversão de valores Esse começo de temporada está acontecendo de tudo Está bem confuso E ainda tem muita coisa que a gente vai pegar Para diferenciar um time do outro Vai ter muita lesão ainda Lamentavelmente as lesões acontecem No esporte de alto nível Mas o legal de tudo É que a maioria dos torcedores Ainda pode ficar otimista Que o time está na briga Tirando o Lakers na conferência do Oeste Pela campanha que já começou ruim O time que não vai recuperar O Nuggets que é um time que não vai manter assim A tendência é piorar E no Leste o Brooklyn Nets E o Philadelphia 76ers O resto todo mundo ainda pode alimentar E um pouquinho de esperança De chegar nos playoffs E vocês aí O que vocês acham Desse começo de temporada louco? Tchau 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 Tchau